Eu não vou me preocupar com isso Não sou quem eu sou, que você queira, quer, não E é isso aí, venk, 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 venk Eu não vou me preocupar com isso não Sou quem eu sou, que você queira, quer, não E é isso aí, venk, 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 venk Vai, 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 vai Foi que rirou Vai, 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 vai E, oh Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela me acha doidão Mas gosta do meu som, aleluidão Elas me acham doidão, eu sou Mas gostam do meu som, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O verde do bom é um pecado mortal Mas Coca-Cola e outros são alegria nacional Vai, vai, vai Aleluidão Nacional Vai, vai, vai Aleluidão Nacional Vai, vai, vai Aleluidão Nacional Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Muito obrigado